Olá, crianças do Centro Educacional Girasol! Olá, mamãe! Olá, papai! A tia Mônica, nesse primeiro momento, vai cantar uma música para vocês. Agora chegou a hora, a hora da diversão, vamos fazer silêncio para ouvir a contação. Agora chegou a hora, a hora da contação, vamos fazer silêncio para ouvir a contação. Agora a tia Mônica vai contar a história para vocês da Joaninha Cristal. A Joaninha Cristal estava passeando pela floresta, quando de repente ela escorregou e caiu no rio. Aí ela foi para casa. Chegando na casa dela, sua mãe percebeu que ela estava sem suas pintinhas nas asinhas. E não a reconheceu. A Joaninha Cristal ficou muito triste e saiu pela floresta procurando suas pintinhas, perguntando para todo mundo se alguém encontrou as pintinhas dela. E ninguém encontrou suas pintinhas. A Joaninha ficou tão triste, de cabecinha baixa. Aí ela encontrou um menino que estava brincando com tinta. E ela pediu para o menino fazer as suas pintinhas nas suas asinhas. Então o menino foi lá e fez as pintinhas nas asinhas dela. Então a Cristal voltou para casa muito feliz e a sua mãe abraçou ela com muito amor. Agora nós vamos dar início às nossas atividades. Nós vamos estar utilizando o livro número 4 na página 9. Olha só que bonitinho aqui. Nós temos vários animaizinhos. E esses animaizinhos foram feitos de frutas. E nós precisamos identificar de que frutas nós utilizamos para fazer cada animalzinho. O porco espinho. Quais foram as frutas que foram utilizadas para fazer o porco espinho? Uma pera e várias uvas. Então você vai ligar o porco espinho até a pera e a uva. Em seguida nós temos um caranguejo e uma tartaruga. Você vai identificar quais frutas foram usadas e ligar nas frutas corretas. Certo? Aí nós vamos virar a página. Na página 11 nós temos aqui três amiguinhos. E eles querem ir comer os seus pratos divertidos. Então nós temos que fazer cada um achar o caminho correto até os alimentos. Certo? Nós vamos virar uma página ainda. Na página 13. Nós temos aqui uma lancheira. Você não traz todo dia para a escola sua lancheirinha com os lanches? Aqui nós também temos a nossa lancheira. Nós vamos utilizar o encarte da página 217 e colar os alimentos dentro da lancheira. Certo? E olha só, aqui na nossa lancheira vão ser alimentos saudáveis, certo? Vamos virar mais uma página. A tia Mônica vai ler aqui um alvo para vocês. Qual que é essa lancheira que está dentro desse texto que a tia Mônica leu? Ela tem banana, suco de laranja e bolacha de água e sal. Então você vai procurar e sinalizar aqui qual que é essa lancheira. Então meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de inscrever no canal, ativar o sininho e para receber as notificações, certo? Um beijo e até a próxima aula!